Foi mal, gente. Desculpa o atraso. E aí, Paty? E aí? Beleza? E aí, Marquinhos? E aí? Falou. Arena 2. Bocha, meninas! Tchau, meninas! Tchau, meninas! Tchau, meninas! ...e 17 segundos nesse primeiro tempo, Sim, estamos aí no mundo da primeira etapa, a gente vai ficar com tudo bem, né? Qual foi? Qual foi o motorizado? Ah, a bateria acabou, agora eu vou ter que te empurrar. Ah, meu Deus. Tem um lugar aqui, eu vou carregar a cadeira aqui. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus.